Qual é o pior bocal para notas agudas? Gente, do mesmo jeito que não tem o melhor bocal para notas agudas, não tem o pior bocal para notas agudas. Não tem, não tem. Não existe bocal bom e nem bocal ruim para as notas agudas. Existe trompetista bom e trompetista ruim. Se você é trompetista ruim, não toca as notas agudas e ponto. Se você é um trompetista bom, você vai tocar as notas agudas e ponto. É nisso que a gente tem que se basear. Só que existe um outro conceito que é o seguinte. O pior bocal para as notas agudas é aquele bocal que não está te trazendo o timbre que você quer. Não adianta eu chegar na Big Band com a minha maior numeração de bocal para eu ficar lá fazendo um monte de frases, sabe? Esse som escuro, esse som, sabe, redondo, ele não é um som de Big Band. Então, no meu caso, esse é o meu pior bocal para tocar notas agudas. Porque para tocar na Big Band, se eu usar esse timbre, não vai ficar legal. É por isso que eu gosto de usar esse meu bocal. Porque ele é um pouquinho menor, ele é até um pouco mais fundo, só que o furo do bocal é menor. E aí, quando eu vou tocar, eu tenho um timbre do jeito que eu quero. Eu não preciso, eu não preciso do bocal, porque vai me dar notas agudas. Mas eu preciso do bocal, né? Por quê? Porque eu quero aquele timbre. Então, qual é o pior bocal para notas agudas? É o bocal que não dá o timbre que você quer. Se você quer um timbre brilhante, você usa um bocal grande, esse é o pior bocal. Se você quer um timbre redondo, um timbre escuro, e você usa um bocal pequeno, um bocal raso, esse é o pior bocal. Pense nisso. O pior bocal, o pior bocal é aquele que não vai te trazer um bom timbre no trompete. É um bocal que não vai te trazer bons resultados no trompete, certo? Pergunta que todo trompetista, em algum momento da vida, já fez. Eu, quando eu comecei a tocar trompete, eu ouvi uma vez a seguinte coisa. O Pedro, sabia que se você raspar o bocal no asfalto, raspar o bocal na calçada, você vai conseguir tocar notas mais agudas? E aí eu peguei esse bocal que eu tinha, esse Júpiter, 10,5C, e o que eu fiz? Eu raspei ele no asfalto. Olha o que eu fiz, eu raspei meu bocal no asfalto. E eu deixei a borda dele reta. Foi a pior coisa que eu fiz na vida trompetística, foi ter raspado meu bocal no asfalto. Quando eu raspei o meu bocal no chão, e eu comecei a tocar, eu falei, nossa, eu estou conseguindo tocar as notas agudas. Nossa, eu achava que eu estava conseguindo tocar as notas agudas. Só que o que acontece? Quando a gente raspa o bocal no asfalto, opa, peguei o bocal errado. Quando a gente raspa o bocal no asfalto, a gente deixa a borda do bocal reta. E isso dá a falsa ilusão de que você toca os agudos com mais facilidade. Mas não é isso. Quando a gente raspa o bocal no asfalto e deixa essa borda reta, a borda tem muito mais atrito no bocal. Então, o que acontece? Quando a gente força para tocar com esse atrito e a borda reta, a gente não percebe. Mas a gente está machucando a boca, a gente está destruindo os músculos labiais. E eu, na época, tirei sangue da boca por causa disso. Porque eu falei, nossa, eu estou tocando as notas mais agudas. E, aparentemente, eu até consegui tocar. Porque foi algo mais psicológico do que ter raspado o bocal no asfalto. Porque começou a machucar minha boca. Comecei a perder resistência. O meu som ficou ridículo. Olha o som que esse bocal traz. Não é um som bom de trompete, sabe? Não é aquele som que a gente quer ter. Olha isso aqui, que som feio. Aí, eu não consigo nem acertar as notas. Porque o bocal é reto. Eu sinto, sabe, um desconforto na boca. Não é legal, não é legal. Não é legal. E machuca. E eu vou dizer uma outra coisa pra vocês. Quando a gente raspa o bocal no asfalto, a gente tira o banho do bocal. Certo? E daí a gente deixa o bocal no latão. E o latão, o latão, que é o tipo de metal usado pra fazer esses bocais, quando ele vai em contato direto com a pele, ele pode te trazer até um câncer no futuro. Um câncer de pele, um câncer de língua, um câncer de garganta. Por quê? Porque isso aqui é um metal. Isso aqui é um metal. É um metal pesado. É um latão. Não é um metal tratado. Não é um alumínio bom. Não é um aço inoxidável. Não. Isso aqui é um metal que vai ter oxidação, que pode juntar ferrugem. Aí você coloca isso na sua boca. Você passa a língua nesse bocal. Você toca ali e você vai colocando material orgânico da sua saliva no bocal. Aí, além de você machucar os lábios, além de você não ter um bom padrão de som, além de que esse bocal não vai te ajudar a tocar nada, nem notas agudas, nem notas graves, você ainda corre o risco de ter uma doença por causa desse bocal. E além de tudo, o câncer, como eu falei, vai vir lá na frente. O câncer de pele, o câncer de boca, o câncer de língua, o câncer de garganta, o câncer de faringe. Ele vai vir lá na frente. Mas no curto prazo, sabe o que acontece? Toca com um bocal desse aqui o dia inteiro pra você ver. O dia seguinte você tá cheio de espinha na boca. Você tá com a sua boca cheia de espinha. Por quê? Porque aqui tem um monte de bactéria. Aqui tem um monte de coisa que, em contato com os lábios, vai fazer você ter um prejuízo danado no trompete. E eu não quero que você tenha esses prejuízos, mas não mesmo. Eu quero que você toque trompete pra valer. Então, raspar o bocal no chão é a pior coisa que você pode fazer pra tentar tocar as notas agudas. Porque quando você gasta um dinheiro lá e compra um bocal que você acha que vai ser milagroso, você só jogou dinheiro fora. Agora, jogar a sua saúde no lixo raspando o bocal no asfalto? Não. Isso aí é completamente inadmissível. Se você usa um bocal raspado no asfalto, faz favor, joga ele no lixo, compra um bocal o mais barato que seja, sabe? Qualquer bocal e comece a estudar de verdade. Pare de arrumar desculpas e vai estudar o trompete de verdade. Porque o bocal não vai resolver nada. O bocal raspado no asfalto só vai te trazer um monte de doença, um monte de prejuízo e não é isso que eu quero pra sua vida. Agora, tem pessoas que me perguntam assim. Então tá, Pedro. Mas qual que é o melhor bocal pra notas agudas? Qual o bocal certo pra gente atingir as notas agudas? É o raso? É o pequeno? É isso? É o que você tem em casa, meu amigo. O bocal certo pra você atingir as notas agudas é o bocal que você usa. É o bocal que você, sabe, estuda. Para com essa mania de achar que você vai pegar um bocal que vai te trazer notas agudas. Inclusive, ó, essa pergunta foi feita pelo, deixa eu conferir aqui certinho, pelo meu xará, pelo Pedro CCB. Com certeza é um trompetista da Orquestra da Congregação Cristã do Brasil. O Pedro me perguntou assim, ó, qual é o bocal correto para eu tocar as notas agudas no trompete? Não tem, Pedro. Não tem, Pedrão. Não tem um bocal certo para as notas agudas. O bocal certo para as notas agudas é o bocal que você tem em casa. É o bocal que você estuda. É o bocal que você usa. Se você quer um outro timbre, beleza. Mas não é por causa das notas agudas, é por causa de outro timbre. Existe uma diferença entre um bocal que vai dar notas agudas e um bocal que vai te dar um timbre XYZ. Por favor, cara. Para. Parem. Todos vocês que perguntam do bocal certo para a aguda, parem de, sabe, focar no equipamento e foquem no estudo. É o estudo quem vai fazer vocês tocarem as notas agudas. É o estudo. É o estudo com as ferramentas corretas. Utilizando uma invocadura saudável. Utilizando uma respiração correta. Um apoio do ar corretamente. Empurrando o trompete para frente. Não é o bocal. Não tem um bocal certo para as notas agudas. Pedrão, cai fora dessa. Para de buscar um bocal para as notas agudas e comece a tocar as notas agudas no bocal que você tem. Ó. Tenho aqui vários bocais. Não tem mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3, 6, 8 bocais Os 8 bocais eu toquei as notas agudas Cada um deu um time diferente De todos esses bocais, qual foi o certo Para eu tocar as notas agudas? Nenhum Nenhum, nenhum deles foi o certo Porque não existe o bocal certo Existe o bocal que a gente quer Existe o bocal que a gente se sente confortável O bocal certo para as notas agudas Deve ser um bocal confortável para você Deve ser um bocal que não machuque Que não marque seus lábios Deve ser um bocal que não consuma o seu ar de forma exagerada Só que para ser um bocal dessa forma Primeiro você tem que saber soprar Não adianta nada você não saber soprar Não adianta nada você não saber respirar Não adianta nada você não saber as ferramentas necessárias Para tocar as notas agudas Se você ficar trocando de bocal Não adianta Não adianta Mesmo que você saiba as ferramentas Se você ficar trocando de bocal Você nunca vai criar um padrão Cara, o melhor bocal é o bocal que você tem É o bocal que não te dá desconforto É o bocal que faz você tocar Trompete Não as notas agudas As notas agudas vêm com o estudo E não com o bocal Não adianta nada você tem que ver com o estudo Não adianta nada você tem que ver com o estudo